Eu quero te ouvir sobre o Tarcísio, governador de São Paulo e essas ações policiais que voltam a acontecer agora no Estado. É isso, a gente já estava acostumado a acompanhar ali no Rio de Janeiro esse tipo de ação e esse tipo de fala, inclusive, de políticos de extrema direita, né? Então, vão se gabando dessas ações policiais e apontando como um caminho de resolução de problemas de segurança pública matar a gente, né? Como você vê agora o Tarcísio de Freitas encampando também essa narrativa, esse discurso? Alita, olha, como eu sei que o nosso tempo é muito curto, eu queria só dizer para você, eu queria muito, mas muito mesmo, que o nosso problema fosse o Tarcísio de Freitas, entendeu? O nosso problema é o Tarcísio de Freitas? É o Tarcísio de Freitas. Mas eu fico muito preocupada quando eu vejo o governo da Bahia, que é nosso, vamos falar real? Então, quem matou nesse final de semana, hein? Quem matou? Quem foi que matou mesmo? Foi o Tarcísio? Foi o Tarcísio só que copiou o pior da polícia do Rio? Ah, foi? Não, não foi. Olha o que aconteceu na Bahia. E nós estamos falando da Bahia como o estado que mais matou gente em números absolutos no país. Isso é muito grave, porque São Paulo tem a maior população do Brasil disparado e matou menos do que a Bahia. Sendo que nós somos governo na Bahia há um tempão. Então, não dá para falar, olha, a herança macabra do PSDB, é o fascismo do seu... Gente, eu acabei de cobrir o PT de elogios e o Lula, em particular, de elogios. É verdade. Agora, nós temos que resolver essa parada do que acontece sob os nossos governos, entendeu? Porque senão fica uma hipocrisia sem tamanho. Vamos falar mal do Tarcísio? Vamos falar que o Tarcísio só podia ser cria do bolsonarismo, que a polícia do Rio é assassina, matou a Marielle. Tudo isso é verdade? Nós sabemos, mas nós não queremos chover no molhado, certo? Ainda mais que nós estamos numa televisão de gente que é da luta, de gente que é do sindicato, de gente que é dos movimentos sociais e tal. Nós vamos aceitar de barato que, no mesmo fim de semana, a gente tenha operações da Polícia Militar da Bahia e operação da Polícia Militar de São Paulo e as duas, aparentemente, com o mesmo número de vítimas. Ou seja, chacinas cometidas por policiais militares, cometidas por policiais militares que não estão embaixo de meia de... como é que chama? De seda. De cabos, sim, sim. De capuz, de qualquer coisa. Estão matando com o uniforme das suas polícias. Então, eu queria mesmo, viu, Thalita, poder dizer, olha, o nosso problema é só o Tarcísio. Não seria pouco, já seria muito, mas fica muito pior quando a gente vê que os nossos estados ainda acontecem coisas desse tipo de... absurdo. Não vamos lembrar que a Polícia da Bahia não só protegeu, não só agora foi lá matar, como protegeu aquele gabinete do crime lá de ter um membro seu preso para poder contar o que é que tinha acontecido, que era o mandante do assassino da Marielle. Quem foi que matou aquele cara que era do escritório do crime? Foi a Polícia Militar da Bahia, entendeu? Então, tem coisas que eu quero entender por que que acontecem dentro e sob o nosso governo. Gostaria muito que o genônimo falasse sobre isso, entendeu? Acho que seria uma superaula, sabe? do que é, de fato, que conta na segurança pública e nos direitos humanos, né? Perfeito, perfeita crítica, é isso. Chega a ser, de fato, hipócrita lembrar de um episódio e esquecer de outro, tá certo? Ainda bem que você trouxe aqui pra gente essa crítica e levantou essa reflexão. A gente quer resposta em ambos os casos e quer uma mudança de postura em ambos os casos, é isso. Exatamente. Laura, já que você citou essa questão do Adriano, né? O Adriano, que estava envolvido no escritório do crime, que foi morto lá na Bahia. Semana passada, esse assunto, em relação à Marielle, ficou muito em alta por conta das novas descobertas da Polícia Federal, né? Só pra gente finalizar, você tem expectativa que a gente chegue aos mandantes do crime de Marielle? Olha, eu quero ter, mas, francamente, eu acho muito difícil, porque já se passou muito tempo, e até por causa disso que a gente falou do Adriano, do Macalé, que apareceu agora na semana passada, que seria o elo entre os mandantes e os executores. O Macalé é o cara que contratou o serviço desses caras aí, do Rony Lessa, do Elcio Queiroz e tal, pra fazer, pra matar a Marielle. Só que, então, ele que contratou. Mas quem contratou o Macalé pra achar esses matadores? A gente quer muito saber, porque disso dependeria a gente saber, ou muito disso dependeria pra gente saber quem são os mandantes do crime. Só que o Macalé já foi assassinado, entendeu? Assassinado no meio da rua, no Rio de Janeiro, sabe? Coisa que máfia faz, entendeu? Olha, diante da possibilidade de os chefões caírem, mata o cara que pode contar a história, entendeu? Então, o Macalé já morreu, esse cara, o Adriano, já morreu. Tem um monte de gente que já morreu e já passou muito tempo. Mas eu vou falar pra você que, mesmo não tendo sido em toda a minha vida uma fã do Cláudio Dino, eu tô confiando muito nele, entendeu? Tô achando que ele tá... Ele é um dos ministros mais brilhantes que o Lula poderia ter. Então, eu tô com muita expectativa e muita esperança de que ele esteja certo e que a gente esteja à beira de resolver essa coisa. Vai ser um golaço do Cláudio Dino, vai ser sensacional mesmo. Tô muito na torcida, embora acho difícil. Com certeza. A gente fica nessa expectativa, sim, com muita esperança. Aliás, você citou o Macalé. O que mais me choca nessa história toda é que Macalé foi morto em 2021. O assassinato aconteceu em 2018. Já se tinha, de alguma forma, o nome desse Macalé. Ele morreu ano passado. 2021 não. Ano retrasado. Sem grandes investigações por parte da Polícia Civil. Então, é realmente... É uma queima de arquivo. Eles estão queimando os arquivos. Esse Elcio, eu não tenho dúvida nenhuma que ele só abriu o bico agora porque ele sabia que ele era o próximo a ser executado, entendeu? Porque é isso. Ah, não, de repente ele resolveu falar. Ele está preso há três anos, se não me falha a memória. Não, quatro anos. Esse cara está preso. Por que que neste momento ele resolveu falar? Porque ele está vendo que com o PT lá, com o Flávio Dino no Ministério, as investigações que estavam paralisadas estão avançando. A Polícia Federal está indo para cima e tal, tudo isso aqui. Ele sabia e sabe que mais cedo ou mais tarde alguém vai dar com a língua dos dentes. Até para se salvar de alguma acusação ou outra. Então, esse cara falou, eu vou dançar daqui a pouco. E se eles acharem que eu posso dar com a língua dos dentes, eles vão me matar. Então, é melhor eu abrir. Entendeu? Então, a lógica é bem... A gente entende como é que se comporta essa galera. Se a gente pensar em filme de máfia, entendeu? É isso. Independente de juiz de valor, pense em filme de máfia e você vai entender por que se fazem esses movimentos. A gente não entende mesmo. E isso é mérito do quê? É mérito de um governo que está em busca de verdade da justiça aí para o caso Marielle. Eu não tenho dúvida nenhuma. Há um interesse sincero desse governo, do Flávio Dino e do Lula na resolução desse crime. Aí é uma questão de princípio para eles. Então, essa é a minha esperança, entendeu? Tchau.